Vamos saber mais sobre esse clima no Ninho Tucano? A gente vai conversar agora com o ex-senador pelo PSTB de São Paulo, José Aníbal. Bem-vindo, senador. Obrigada pela gentileza da entrevista hoje. Muito obrigado pelo convite, prazer em estar com vocês. Vamos começar pelo que tem de mais recente, né, senador? Essa entrevista, primeiro, ao jornal Estadão, acho que foi a Folha de São Paulo, me corrigindo, do Aécio Neves, com um tom de críticas muito duras, direcionadas ao Bruno Araújo, ao Rodrigo Garcia e ainda sem poupar, ainda que com um pouco mais de delicadeza, mas não poupa João Dória dessa. Como é que foi que repercutiu isso dentro do partido? Como é que o senhor entende que essa declaração deve ser tratada daqui pra frente, já que já foram tantas situações expostas do partido, desavenças que ficaram públicas? Olha, a entrevista do Aécio, ele manifesta um pouco do que muita gente no partido sente, né? Nós estamos diante de uma situação em que o partido precisa agir politicamente, com respeito à sua história, buscando uma situação de convergência partidária para os fatos que estão aí. Nós temos, indicado pelas prévias, o Dória como candidato a presidente da República, mas o Dória, que já é candidato há dois, três anos, ele deixa isso claro, deixou isso claro o tempo todo, e com a confirmação da candidatura dele nas prévias, passados cinco meses, ele continua com um nível de rejeição altíssimo, equivalente ao do Bolsonaro, só que o Bolsonaro tem 30% de tensões de votos e ele tem três. Quer dizer, quem tem três para vencer 60, 62, é uma equação que não fecha. Então, começaram a surgir dentro do partido movimentos para procurar reavaliar essa situação, buscar, eventualmente, uma alternativa a ela. São fatos, não são suposições. Os números estão aí. Primeiro que surgiu essa posição... Desculpe, senador Povo, pode continuar. Surgiu essa posição, só para concluir, de que então haveria o entendimento entre quatro partidos, depois da União Brasil saiu fora, ficou o PSDB, PMDB e Cidadania, que está numa federação com o PSDB. Surgiu um movimento para que, deste movimento, saia um candidato único a presidente da República. Esses são os fatos. O que ocorreu? O Aécio está supondo que existe um movimento que privilegia a candidatura do governador de São Paulo, até mesmo em detrimento de uma candidatura presidencial, especialmente se essa candidatura for o Dória. Isso também é um fato. A gente observa, ouve, e isso também é um fato no Brasil inteiro. Os candidatos a governador, os candidatos a deputado federal, estadual, todos com muita preocupação em relação ao baixo desempenho do nosso candidato, mas especialmente ao nível de rejeição que ele tem. E o nível de rejeição é definidor, não é? Neste caso. No caso do Bolsonaro, é a amostra de que estamos polarizados. Ele tem uma rejeição altíssima, mas tem 30%, 31%, 32% de intenção de voto. Então, agora, o que o Aécio diz e outros estão dizendo, é que esse movimento de fazer a indicação de um candidato pelos três partidos, para o qual o presidente do partido, Bruno Araújo, recebeu a delegação das duas bancadas e da própria executiva, numa reunião de quinta-feira agora, esse movimento é um movimento que, no fundo, contempla a ideia de, eventualmente, não ter o Dória como candidato, mais a Simone Tebbit, e não tendo o Dória como candidato, e estamos nós nessa coligação de três partidos, não vamos poder ter candidato. E o Aécio se manifesta contrariamente a isso. Acha que não devemos deixar de ter candidato. Eu também acho isso, e acho isso desde o início, até numa entrevista na CNN, no começo do ano, sobre o Geraldo Alckmin, ele queria me fazer dizer alguma coisa do tipo, você também vai seguir o Geraldo Alckmin, você também acha que a polarização já está posta e não tem outra saída? Daí eu disse que não. Eu me empenharia na construção de uma terceira via e vou continuar empenhado nisso. O senhor já está respondendo o que seria a minha próxima pergunta, que é se o senhor iria, junto com a Luísio Nunes, no apoio já dado ao ex-presidente Lula. Então, não, né, senador? Não, eu, veja bem, eu tenho a maior consideração pela posição do Aluísio e de outros amigos e companheiros do PSDB que já estão tendendo a uma manifestação dessa natureza, porque eu acho que ainda é possível construir uma terceira via. Por uma razão simples, Nainá. Os atos de 1º de maio, de duas semanas atrás, foram atos esvaziados, tanto na Paulista, pró-Bolsonaro, como na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a favor do Lula. Mostra que há um certo cansaço na sociedade. A sociedade está muito estressada com o amanhã. O dia de amanhã, a alimentação, a carestia, a falta de renda. Tem mais de 100 milhões de brasileiros nessa situação, mais da metade da população do Brasil. Então, eles acompanham aquilo que é mais evidente no noticiário. Tem uma disputa presidencial em que tem dois candidatos que estão ali à frente, depois tem o Ciro Gomes e aí também tem o Dória. Então, essa questão é uma questão mais de indicação de candidatos, de escolha. É uma questão que está mais posta para as mídias, para os partidos políticos, enfim, para quem acompanha mais cotidianamente o noticiário. A maioria dos brasileiros não fechou uma posição. Tem uma parte importante de brasileiros que não se manifestou nessas pesquisas. E muitos que se manifestaram admitem mudar de voto. O Brasil precisa de algo melhor do que aquilo que está apresentado a ele hoje, no sentido de expectativa, de esperança, de possibilidade efetiva de parar de cavar buraco, tapar buraco e encontrar soluções que sejam factíveis. Senador, eu vou colocar na nossa entrevista também, Thaís Arbex, falando de Brasília. Thaís. Boa tarde, senador. Obrigada pela entrevista. Senador, também puxando para o fato mais recente. Ontem, a gente trouxe aqui a carta que João Dória encaminhou ao presidente nacional do partido, Bruno Araújo. Entre vários pontos, ele disse que essa nova construção de uma apresentação de uma pesquisa, num acordo feito com o MDB e também Cidadania, seria uma tentativa de golpe. E ele voltou a defender o resultado das prévias. Imediatamente, Bruno Araújo convocou uma reunião ampliada da executiva para a próxima terça-feira, ou seja, véspera em que a gente, em tese, deve conhecer o resultado dessa pesquisa. Minha pergunta, bastante objetiva, o que sairá dessa reunião da executiva na terça-feira? Qual é o caminho que o PSDB vai construir na terça-feira? As suas perguntas são sempre bem objetivas. E eu vou procurar responder de forma bem objetiva. Eu acho que o PSDB deve manter o entendimento que fez com as outras forças políticas, o PMDB e o Cidadania, que eles fariam uma avaliação quantitativa, qualitativa, sobre as potencialidades dos dois candidatos, Dória e Simone, e arbitrariam a favor de uma dessas candidaturas. O Dória, se é mais isso de golpe, ele não tem razão, porque ele participou desse entendimento, ele sabe que esse entendimento, aliás, ele chegou a se manifestar sobre isso, e agora ele chutou o pau da barraca e disse que é golpe, que ele não vai aceitar o resultado, ele está antecipadamente achando que o resultado pode não ser favorável a ele, ele tem uma postura de quem está acuado, e eu acho que o Dória faria melhor se ele participasse dessa reunião da direção do partido na terça-feira e se propusesse a conversar, como ele já teve a oportunidade de conversar com os deputados federais, com os senadores, e de ouvir deles uma profunda inquietação com o fato da candidatura dele não deslanchar. Ao contrário, está muito congelada na intenção de voto e principalmente na não intenção de voto, na rejeição à candidatura dele. um desejo de não contemplar o voto nele para presidente da República. Eu acho que nós precisamos, em um certo momento, se quisermos ter algum protagonismo nessas eleições, uma atitude de mais reflexão. Não é só de razão, não. O Heidegger dizia que a razão, às vezes, é inimiga do pensamento. É pensar de forma mais ampla, sem viseiras, olhando as laterais, olhando o Brasil no seu conjunto. É o Brasil que tem que ter centralidade no nosso movimento para construir uma candidatura de terceira via. E isso deve ser uma postura de todos nós, do Dória, minha, do Aécio, de todos nós, inclusive do Fernando Henrique. Senador José Aníbal, te agradeço demais a conversa de hoje aqui no nosso plantão de domingo. Até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima.